Estou muito feliz porque hoje entregamos mais 759 unidades habitacionais entre apartamentos e casas. Com essas, já são 11.813 entregues no nosso governo. Além disso, já entregamos quase 26 mil escrituras. É assim que a gente quer. Uma cidade regularizada, uma cidade legal e com oportunidade de moradia para a sua população. Oito anos de longa espera, mas Deus está aqui dando essa vitória para a gente hoje. Só temos que agradecer essa oportunidade ao governo de Brasília e estarmos aqui hoje recebendo nosso empreendimento.